Aí galera, nós estamos aqui, nesse momento, decidimos trocar o Seara pelo incrível Friboi. Não sabemos o que pode acontecer nesse momento, só que estamos trocando o Seara aqui. Resende, só pra que ele apareça no último momento das nossas vidas. Pelo Friboi. Essa é a nossa cara, velho. Olha o crack aí. Compramos o crack, crackinho. Veja o crack. Crack. Crackinho, aquele que é para cracudinho. Dole, está na mochila. E não podia faltar o macarrão qualquer. Aldente. 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 Você fala do cheddar, né? É, você fala do cheddar, o cheddar está com cor. Com cor de cenoura. Está com cor de cenoura. Olha, cara, gente, tem que ter um pouco. Esse couro é bom pra caralho. Aí, eu estou com medo do cheddar. Vocês não estão com medo, não? Eu estou com medo do Friboi, cara. Caraca. Isso aqui é uma pedra, cara. Olha só o estado do cheddar aqui, velho. A gente é um fio antú, tá ligado? É. Aí se der na cara de um mata, velho. Caralho, moleque. Então, essa é a nossa despedida, que as aconteçam alguma coisa. Mãe, eu te amo. Você também, mãe. Valeu, Daniel. Essa é a mensagem do Daniel. Agora, a mensagem do Daniel. Mãe, eu também te amo. Mãe, eu te amo também. Pai, nem toque, sacanagem. Luiz, se a gente morre, a culpa é tua. A gente está levando merda mais barato. O que o Fernando deu dinheiro, você está entendendo? É, Luiz Antônio. Cara, na moral, vacilo. É, cara. Nem o filme você trouxe as viadas. A gente vai morrer sem ver o filme ainda, cara.